E aí, como vai? Nesse vídeo você vai aprender duas técnicas usando o filtro Vanishing Point. Para começar, eu vou fazer uma cópia desse Layer. Para isso, eu vou usar o Command J ou no Windows, Ctrl J. Clico no menu Filter, Vanishing Point. Abre este quadro de diálogo e a imagem. Eu vou fazer uma cópia de uma das janelas. Preciso criar planos com o mesmo ponto de fuga da imagem. Para isso, eu vou clicar nesta ferramenta chamada Create Plane. Vou começar por este ponto, agora neste ponto também. Acho que aqui nesta altura está bom. Isso! E aqui... Bem legal! Agora vou arrumar o plano e é muito importante que a grade fique azul. Caso ela fique de outra cor, como vermelho ou amarelo, é muito importante que você corrija. Aumento aqui... Acho que assim está perfeito. Agora, usando a ferramenta Create Plane, eu clico aqui embaixo, seguro e arrasto, e com isso é criado um plano na parte de baixo, seguindo a mesma perspectiva. Com a ferramenta Create Plane, faço o plano aqui também, e desta forma fica mais fácil alterar os três lados da imagem. Se você pretende criar planos de perspectiva para exportar para o After Effects, o ideal seria você aumentar ele até aqui, desse jeito, assim, e fazer também os planos de todos os lados. Bem, vou arrumar aqui. Agora, eu vou copiar esta janela. Para isso, vou usar a ferramenta chamada Clone Stamp, pressiono o botão do mouse neste ponto, a tecla Alt ou Option, vem até esse ponto que está ruim, e mantenha o botão do mouse pressionado, e arrasta o mouse, e perceba, ele vai fazendo uma cópia, e o que é melhor, ele vai seguindo a perspectiva. E por isso, que nós normalmente utilizamos o Vanishing Point nessas situações onde preciso fazer uma cópia em perspectiva. Bem legal! Clico nessa opção de Heal, e vou escolher Luminance. Luminance, ele faz a mistura entre os pixels, e dessa forma evita de ter manchas na imagem. Ainda usando a ferramenta Clone Stamp, clico, seguro e arrasto nestas áreas, e aí então perceba que as áreas de manchas vão diminuindo. Com a opção de Luminance, também é possível fazer cópia de uma área inteira, igual aqui nesta janela. Olha que legal! que legal! Vou voltar a opção de Heal para Off, e agora vou tirar estes postes. Perceba que aqui, ao copiar o rodapé, também é feito em perspectiva, e como foi criado o plano de baixo, também é possível arrumar a calçada. Assim. Perfeito. Ok. Então como havia feito uma cópia do Layer, note como ficou o Layer com as janelas. Legal, né? Como havia dito, é possível exportar as grades do Vanishing Point para o After Effects. Vou clicar novamente no Filter Vanishing Point. Note, as grades continuam aqui. Clico nesta opção de configuração, abre este menu, e aqui existem algumas opções bem interessantes. Tem estas opções aqui para Photoshop, criar grade, e outras. Mas meu foco está aqui nestas opções. Export To DXF, que exporta a grade e as imagens em perspectiva para o AutoCAD. Export To DXS, que também exporta a grade e a imagem em perspectiva para o 3D Max. E a mais interessante delas para mim, o Export For After Effects, que ele vai exportar a imagem em perspectiva e que lá no After Effects você consegue fazer uma animação. Esse recurso é bem legal. E logo logo eu faço um vídeo explicando como trabalhar com esta grade e o After Effects. Para terminar, eu vou usar esta imagem que está nesta aba. Vou fazer os planos no Vanishing Point, clico neste ponto, nesta coluna, assim. Arrasto até aqui, assim. Agora vou puxar a parte da frente. É, quando a perspectiva não fica certa, os planos seguintes também não. Então vou dar um Comand Z, ou para Windows CTRL Z, vou arrumar este ponto, e agora com a ferramenta Plane novamente faço o plano. E agora eu vou colocar uma arte nas paredes e de forma que ela fique em perspectiva. Mas para isso, eu preciso clicar em OK. E agora vou pegar a arte. Criei um Layer novo. Nesta aba eu tenho uma imagem que já está selecionada. Aperto Cmd C, ou para quem está usando Windows CTRL C para fazer uma cópia. Agora volto para o meu arquivo. Abro o Vanishing Point. E agora eu pressiono Cmd V ou CTRL V para colar a imagem que eu copiei. Eu vou habilitar o rio no modo Luminance. Arrasto a arte para este lado aqui, assim. Para aumentar, pego esta ferramenta Transform e aumento a arte. Algo assim. Vou pôr aqui. É, aqui está bom. OK. Agora no Layer da arte, vou escolher um Blend de Layer que melhor se encaixa para misturar no fundo. Ah, ficou bem legal. Então é isso. Espero que tenha gostado. Compartilhe este vídeo na sua rede social para me ajudar a divulgar os meus vídeos. E até o próximo vídeo. Música 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 Música